E aí meus queridos e queridas atletas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo assim, na verdade, mais informativo Que eu achei muito legal Ah, já deixa eu destacar aqui uma coisa Não é no meu nome E agora no último vídeo que eu fiz aqui, os caras dizem Ué, mas tu não era negativado? Como assim? Os caras não conseguem... Primeiro, ler o aplicativo, que o nome não é o meu A foto não é a minha E esse aplicativo é da minha esposa A Nubank tá ofertando hoje pra ela 100 mil reais de capital de giro Uma taxa de 2,95 Empréstimo da Nubank de 100 mil Ó, e eu vou colocar aqui a tela do celular e vou te mostrar Porque eu achei isso fantástico Não aumenta o limite, de jeito nenhum Não aumenta E o que eu comecei a perceber, gente? Que a Nubank, ela tá... Deixa eu colocar a telinha do meu celular pra gente conversar Tela aí Ó, essa aqui, ó Olá Monique, não é Vinícius Então assim, ó Não é o crédito bom Vinícius negativado Não, é pra Monique, a Monique não tem problema Até tá procurando a nova funcionalidade, né? Que a Nubank tá liberando para alguns clientes ainda Que é a no score Onde vai se mostrar os scores Isso é muito legal Mas vamos lá Hoje ela tem aqui na PF Pessoa física 50 mil reais Olha a taxa 2.95 Ah, Vinícius, simula pra mim ver Claro, simulo Quanto é que ficaria com essa taxinha, né? 50 mil, 2.95 É uma taxa absurda de barata Pra empréstimo pessoal É, escuta o que eu tô falando Por quê? Porque minha esposa não tem grandes movimentações no Nubank Ela tem uma PJ que ela recebe As comissões, tal Que ela ganha, mas não é, se o valor é subretante Mas na verdade é o quê? O Nubank já entendeu que ela só tem Uma conta PJ Aberta no PJ e é a Nubank Então a Nubank entendeu que A Nubank hoje é o banco principal Dela, pessoa jurídica Então ele começou a ofertar Só que o que eu vi? A pessoa física ele deu uma segurada E tá liberando lá No PJ, agora tu vai entrar Eu vou entrar na conta PJ, tu vai olhar Então, ó, 50 mil reais Se eu fizesse no prazo máximo Seria dois mil por mês Quarenta e oito de dois mil Seria noventa e seis mil Quase o dobro em quatro anos Em vinte e quatro vezes Vinte e quatro vezes de três mil Vamos ver aqui Ah, sem seguro Ó, setenta e dois mil Se eu pegasse eu ia pagar Vinte e dois mil em dois anos Eu ia pagar a média aí De mil reais por mês Mais ou menos, é Mil reais por mês Só de juros Dessas três mil mil Seria juros, ó Aí eu vejo os custos Eu teria que pagar um IOF de mil quatrocentos e sessenta e dois Isso aqui é muito importante esse dado Pra te poder entender Que vamos supor que tu desista de tirar o empréstimo, tá? Esses mil quatrocentos e sessenta e dois tu é obrigado a pagar Nada com o empréstimo Tu vê que no bem que ela coloca em cima da parcela Porque esses mil quatrocentos e sessenta e dois é do governo Então tu é obrigado a pagar Vamos lá Agora vamos ver os cem mil Que eu me apavorei Ó, pra quem tem conta na PJ Sabe que pra entrar na PJ é lá em cima Do lado da bolinha dela Tu vai clicar naquela casinha E eu vou tentar logar Claro, pede pra coletar aqui pro Face ID um monte de coisa E não é eu Então eu vou pelo código Vamos lá Olha aqui Pegar emprestado cem mil reais É um valor absurdo E outra coisa Olha só o tamanho do limite do cartão de crédito dela Nove mil E no Nubank ele tem a possibilidade de transferir da pessoa física pra pessoa jurídica Não ao contrário, tá? Que se chama transferir limites Eu hoje eu não consigo transferir Ó, tá até aquele limite devolvido Eu não consigo transferir dinheiro da jurídica Se eu quisesse botar esses nove mil na física, não Eu consigo pegar o limite que tá parado lá em três seiscentos pra jurídica Mas vamos lá Se tu olhar conta zero Não tem nem investimento aqui pra tá ofertando todo esse valor de empréstimo Pegar emprestado E eu quero ver se tu conhece alguém aqui na internet com esse limite de empréstimo Disponível de capital de giro de cem mil reais Deixa aqui nos comentários que pra mim é novo Ó, dinheiro na hora após aprovação Escolha quando quiser Cara, esse aqui, ó, cem mil Posso comprar um carro à vista Os carros com cem mil Eu ia dizer uma casa Mas hoje em dia comprar casa com cem mil tu não compra, né? Ó, cem mil Ficaria vinte e quatro vezes Se eu fizesse vinte e quatro De cinco mil, novecentos e cinquenta e um Totalizando um juros de quarenta e dois mil reais Quarenta e dois mil dá na média aí de Mil e seiscentos, mil e setecentos reais de juros ao mês em cima de cem mil Dependendo do que tu vai fazer com o dinheiro É um cara assim, ó Ah, eu vou pagar Eu vou pagar dívida Vale a pena Eu vou pagar cartão de crédito Vale a pena Ah, eu vou pagar o sei lá o que que tá atrasado Tudo vale a pena Porque assim, ó Não existe juros hoje de atraso Menos que dois ponto noventa e cinco por cento Eu vou pagar o meu limite da conta Vale a pena Eu vou pagar qualquer coisa Com essa taxa de juros aqui absurda De dois ponto noventa e cinco Não existe Conta que tu não vai pegar pra poder utilizar Ó, se tu fizesse um prazo máximo que eu nunca recomendo Olha só Esse empréstimo aqui tem um detalhe, tá Se tu coloca em vinte e quatro vezes Tu vai pagar cinco mil Se tu coloca em quarenta e oito Vai baixar dois mil de prestação Mas ele dobrou o período Então, quarenta e oito vezes nunca é a melhor opção Eu sempre jogo em cima de Vinte e quatro a, no máximo, trinta e seis vezes E tu pode ver que eu aumentei um ano E diminui mil reais a prestação Mil e trezentos a prestação E se tu coloca aqui a diferença Olha só Se eu colocasse em quarenta e oito vezes Eu diminuiria quinhentos pila Mas eu aumentaria mais um ano pagando Então o empréstimo nunca, nunca escolha quarenta e oito vezes Que com, olha, olha que esses juros aqui é barato Dois ponto noventa e cinco Ó, então eu ficaria Trinta e seis de quatro mil e seiscentos Eu pagaria sessenta e seis mil reais de juros em três anos Diluído isso aí vai dar Seis, vai dar vinte e dois mil de juros Divisos por dois, vai dar quase dois mil reais de juros ao mês Então Sessenta e seis é, né? Vamos ver aqui Sessenta e seis Divididos por trinta e seis Mil oitocentos e trinta e três de juros ao mês Tu imagina Que a prestação sem juros Sairia Dois mil Quatro mil E seiscentos e trinta Menos mil e oitocentos Dois e oitocentos de juros Se não fosse Claro, mas da minha banca não ia ganhar nada comigo Mesmo assim a taxa é muito boa Ó, então Trinta e seis vezes Vamos ver o custo aqui, ó Em cima de cem mil Tu vê só Olha a diferença também aqui, né? Eu botei cinquenta mil, deu mil quatrocentos e setenta Eu coloquei cem mil, deu mil setecentos e cinquenta e cinco Porque o IOF diminuiu por causa do valor da transação Aí, ó, totalizando Total pagar de cento e sessenta e seis mil Gente, eu quis fazer esse vídeo mais Pra mostrar pra vocês Porque eu fui surpreendido Achei muito top E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente Deixa aí nos comentários se tu também te surpreendeu com esse valor Se tu também ficou assustado Porque eu fiquei Eu espero que vocês tenham gostado Deixe teu like, inscreva-se no canal E até o próximo vídeo Valeu!